Tudo o que faço para você Tem um sentido, tem um porquê Mesmo sabendo a reação O que importa é a intenção Para fazer A felicidade é o doce da vida Só tem sentido se é dividida Pois o prazer precisa de espelho Para que possa dizer a si mesmo O que fazer Para que você possa viver e se encontrar Quebre a parede de você Passa uma grande parte de um tempo sem saber Que o importante de uma vida é ser feliz Tudo o que faço para você Tem um sentido, tem um porquê Mesmo sabendo a reação O que importa é a intenção Para fazer A felicidade é o doce da vida Só tem sentido se é dividida Pois o prazer precisa de espelho Para que possa dizer a si mesmo O que fazer Para que você possa viver e se encontrar Quebre a parede de você Passa uma grande parte de um tempo sem saber Que o importante de uma vida é ser feliz Para fazer Para fazer O que fazer Para fazer O que fazer Para fazer O que fazer